Fala Suzoito, tudo beleza? Aqui que tá falando é o Thiago Franca, estamos começando mais um carro vlog Tô aqui com o carro parado pra trazer um status pra vocês de como tá a reforma do Peugeot 206 Pra quem não está acompanhando o canal, cara, que boa chegando de paraquedas aqui Não sabe o que tá acontecendo, eu tô fazendo uma reforma no meu Peugeot 206 Graças a um anjo que caiu do céu, tá? O Ricardo, que inclusive é um inscrito do canal Ele chegou até mim e falou assim, cara, se você trouxer o seu 206 aqui Faço tudo uma reforma bonitinha no seu carro, dou um tapa na lataria Vou dar uma pintura completa, se você quiser isso, e acabou, eu acabei escolhendo por isso E a mão de obra fica por minha conta, você só precisa apagar aí os materiais Eu achei isso incrível, nunca pensei que isso fosse acontecer comigo, mas acabou acontecendo, tá? Existem boas pessoas nesse mundo e eu abracei a causa, tá? Inclusive ele falou assim, não, você é louco, porque ele chegou e falou assim, traz pra mim amanhã Eu fui levendo o dia seguinte pra ele Então esse aqui é um vídeo de mais um status pra vocês de como tá a reforma do carro Vou mostrar pra vocês alguns vídeos que o Ricardo acabou me mandando nessa semana Não foram muitos aí, porque o Ricardo teve alguns problemas pessoais Mas de qualquer jeito ele já tá fazendo mais do que ele deveria, né? Convenhamos Então, continua seguindo aí o vídeo que você vai ver qual foi o avanço, né? O progresso que aconteceu com a reforma do Peugeot 216 Vai vendo Fala pessoas, tudo bem? Hoje eu vou tratar esse amassadinho aqui, ó Que tá na caixa de ar Do Peugeot aqui e do Thiago Beleza? Então eu vou desbastar aqui Tem que tirar toda A tinta daqui A moto passando aí Beleza? Então eu vou desbastar E vou usar a spotter aqui Pra gente repuxar a lata Beleza? Aí no final vocês vão ver o resultado Valeu! Tá aí galera, desamassado Sumiu aquele fundão que tinha aqui Beleza? Com o niveladinho Tá feio assim, porque ainda tem que dar uma capinha de massa Pra nivelar, deixar bonitinho Tá? Mas o principal já foi Tá desamassado E agora é só trabalhar pra chegar na pintura Valeu! Como vocês puderam ver, tá? Esses foram os vídeos que eu pude trazer pra vocês Infelizmente não foram tantos, né? Quanto eu gostaria Não foram tantos quanto o Ricardo gostaria Mas de qualquer jeito já dá pra ver que tipo O carro vai evoluindo conforme passam os dias E eu estou muitíssimo hypado Muitíssimo Ansioso pra ver qual vai ser o resultado final Eu já sei que vai ficar incrível Tem muitas pessoas que estão me apoiando Estão gostando da causa Porém, porém Eu vejo que muitas pessoas estão perguntando Sobre qual vai ser a situação do canal E eu acredito que em breve Em breve mesmo Eu vou acabar postando um vídeo Esclarecendo um pouco Qual que é a situação do canal O que vai acontecer daqui pra frente E eu temo que tipo assim O futuro é meio incerto, tá? Mas de qualquer jeito eu vou fazer o possível Pra que tipo Eu possa levar o máximo de tempo possível Porque as coisas não estão Tão boas quanto parecem Mas de qualquer jeito Você pode ver que o progresso está acontecendo E o carro vai ficar bala, tá? Então, acredito que o vídeo de hoje era esse Eu gostaria de mostrar pra vocês um pouquinho Sobre como que está a situação Como o carro está ficando bonito O que o Ricardo está fazendo Eu estou gostando demais Estou vendo que muitas pessoas estão gostando também Então, mais uma vez Espero que você tenha curtido o conteúdo, tá? Gostaria de pedir pra você se inscrever no canal Caso você não ser inscrito Que eu posto vídeo bacana toda semana Tento fazer que seja bacana Participe também se puder Deixando o seu like Deixando o seu comentário Deixe ideias aí na seção de comentários Que eu faço o possível Pra responder todo mundo E o mais importante de tudo Continue seguindo o canal Frecamente Valeu? Frecamento nessa Valeu, um abraço E tchau, moleque Tchau Por que que eu fiz isso?